Me diz uma coisa, você se sente atraente para o seu companheiro, para a sua companheira? Ou sua autoestima anda meio baixa? Muito, muito atraente. Muito. Sim. Legal. E ele percebe isso? Com certeza, todos os dias. Ele me atrai bastante, faz várias surpresas para mim. Você tem que ter dado comemorativo, ele me presenteia. E você é elogiada por ele? Sim. A gente sempre está saindo, está se arrumando, quando eu não uso maquiagem também, que é o que ela falou. A gente está sempre, ele fica reclamando, e a maquiagem vai se arrumar? Não. A gente tem todo momento, tem PM, tem aquele dia que o cabelo não está bom, a gente olha no espelho. Nenhuma roupa fica bem, nada fica bonito. Baixa o astral, a gente levanta de manhã, faz uma bela maquiagem, levanta o astral. Minha autoestima é alta, eu me acho bonita e se ele vai achando ou não, eu me acho muito bem. Pronto, falei, arrasei. E aí E aí E aí